e fala galera vou mostrar para vocês aí como que faz para as bananas madurarem mais rápido você corta o cacho de banana verde né aí você quer que elas madurem mais rápido vou estar mostrando para vocês aí como que faz ok o primeiro passo você vai ter que tirar separar elas do cacho dessa forma aqui ó tira todas desse jeito aqui colocar para escorrer se a seiva dela aí prontinho agora deixa escorrer aí uns 15 20 minutos para não sujar né as bananas com esse negócio aí ó pessoal chama de leite de banana mas na verdade é uma ceiva né um negócio desse tipo pois é galera depois de um alguns minutos né 10 15 minutos ela tá sequinha já não vai mais tá manchando né sujando as bananas aí pega coloca dentro de uma sacola um saco plástico começa aqui ó e desse jeito aí ó agora você vai pegar uma mão mão verde e cortar e colocar dentro aqui da banela e aí 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 e agora só amarrar e deixar um local com sombra nem dois três dias ele tá maduro Ok pessoal pessoal é isso aí